eu falo de uma pergunta agora é meu assim então quem ajeitou é é você acha que eu deveria jogar as três horas da madrugada caramba galera calma aí o que tem a ver que eu não posso jogar vocês dois juntos você você eu tô seguinte hoje eu vou ter que jogar tom e também talk angela ao mesmo tempo é só que é um problema olha a hora são que é melhor você tem que ver que ela é são 326 você que vai jogar os dois juntos pra ver o que acontece é que eles conversam entre si será que o hacker ou alguma entidade estranha deles acabam tomando conta e daqui a três horas da manhã eu tô com um pouco de medo porque jogando os dois ao mesmo tempo a angela vai ser solar e aí o tom vai ter que na tela do lado mostrar pra vocês então eu vou estar com você pra você que a angela beira então mas tudo certinho só que é disso deixa que lá em baixo e comentei a angela ou antes do dom tanto faz é bom dar um comentário e agora bora galera tô aqui e aí então beleza é ele também está bem né tá com um pouco de fome de um pouco de medo eu vou comprar comida e eu quero que você comente galera será que dá ruim porque eu tô com um pouco de medo que olha jogando são três e três e 27 da madrugada não tem a gente é brincadeira eu também tenho um pouco da câmera agora está melhor está melhor se ela tá muito grande e seguinte ó eu tô tentando que colocar um pouco de comida para ele eu vou só alimentar e depois a gente começa a jogar os dois juntos e perguntar algumas coisas para ver se eles respondem as mesmas coisas galera tá bom então vamos tentar fazer esse negócio e já segue no instagram e manda sua pergunta porque eu vou estar usando as perguntas dos seguidores lá do instagram tá bom olha que bonitinho deixa eu fazer aqui vou usar daqui eu gostei desse tá de boa e então então tá tudo de boi ele mesmo deu de novo e é tom agora está vivo que estava estranho já tava ficando com medo e para que o quarto nível eu tô aqui nesse nível que eu tô com quatro anos no caso né no caso quatro anos eu tento ter evoluí ele pra jogar ele com sair em rede galera porque não viu que eu trouxe um vídeo aí assistir lá que o cartão quer que invadiu aqui só que agora eu quero aliás vou meca do sul o brasil aqui ó o brasil 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 que eu faço aqui galera calma aí até o álbum de figurinha na casa prontos que vou viajar legal gostei enfim como disse pra vocês o cartão que eu invadiu aqui agora quero trazer o siren head então comentei siren head para me ver se vocês querem que mesmo que me invadiu ou não o cartão quieto o que deu o tom tom né então né desculpa o tom sabe coração o tom você sabe que era só e ele mesmo não ainda só que agora vou testar os dois juntos eu vou tá aqui ó eu vou abrir a angela com vocês eu vou abrir a angela aqui o angela venha venha para mim o botão então brilho para você conseguir ver calma então calma aí já falou com você já tom calma aí sobre o tio tal que angela aqui galera aqui acho que já disse que você vê opa a gente eu acho que conseguiram achou deixar aqui a dessa distância também o brilho tá aqui eu acho que você conseguiu ver o anjo tudo bem agora estou conseguindo se escutar os dois é pro leite acho que os dois enfim chover hoje ela sabe o coração tom o angela você conhece o tom angela você conhece o tom a galera ele poderá calma aí 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 eu passei a angela um pouco beleza agora eu vou tentar falar que o tom e quando ele falar eu vou tentar falar com a angela aqui galera se liga se o angela hoje deixa eu perguntar para você você gosta do tom de verdade poxa eu não entendi o tom escutou isso ele não escutou se viu ele fingiu que não estava escutando agora está me escutando agora está me escutando calma vocês vocês ficam amaldiçoadas três horas da noite ela é essa é a resposta que sim ficar com uma vida ainda não sabe calma aí eu tô ligado um pouquinho que ela quer eu consigo bater nela o o bim apareceu meu eu pensei que ele fez o que chove que coloca aqui pode colocar aqueles passarinho como a cada o espirro e angela e eu tô tentando ver o urd é aqui mas não tem nenhum negócio de raiva alguma coisa assim ó tudo tentando ver e eu não consegui achar nada diferente o angela você e o tom tem hacker vocês então tem hacker é é é proibido jogar angela e tom às três horas da manhã droga ela não responde nada que eu falo o angela hoje você sabe onde que eu moro tal que angela e tal que tom vocês são hackers galera nenhum deles responde eu acho que vai ser impossível conseguir falar com os dois dele ao mesmo tempo que nenhum deles responde a pergunta certo não é eu falei uma pergunta agora é meu tipo assim tal que a gente tom é é você acha que eu deveria jogar as três horas da madrugada caramba galera calma aí que tem a ver que eu não posso jogar vocês dois juntos você você e o tom galera fica me respondeu que tem a ver isso então hoje o angela que tem a ver o chá vocês viram que ela falou eu não devia jogar esse jogo ainda mais com ela e o tom junto não calma aí calma não eu acho que eu errei demais eu perguntava uma coisa que eu pergunto galera ela falou isso mesmo é impossível ele ter feito isso porque como que eles conseguiu falar se não Então calma aí ela falou de novo cocai o que tá falando não adiante ficar com medo porque você é onde você mora e eles não conhecem muito bem essas informações do seu celular rs ainda mais se você tentar disfarçar o jogo você tem que jogar 3 horas da madrugada caramba velho não é impossível eu tenho que tirar esse jogo agora eu tenho que jogar esse jogo aqui eu vou escolher esse jogo agora não é possível não é não é não eu vou tirar esse jogo de verdade galera que é isso como que ele sabia todos os negócios que eles falam que não adianta eu tirar o jogo Porque eles tão me haqueando de um jeito Não, eu, velho, a próxima vez que eu fazer Eu vou deixar eles bem separados Porque eles conseguiram se comunicar entre eles Não, eu vou ficar até o Tom pra dormir aqui Tom, pode dormir, pode dormir, pode dormir Isso mesmo, pode dormir Ah, Angela, eu já até desliguei o celular, galera Tá desligado aqui, tá a tela abaixada aqui, ó Bloqueado, não quero saber, não vou mexer mais aqui Vou tirar esse jogo do meu celular E meu, caramba, velho Eles conversaram entre eles Pelo jogo Mano, mano, isso aqui é sério, galera Eu não devia estar jogando ele, eu não devia, eu juro que eu devia Ó, 3 e 41, por que eu fui inventar isso? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer agora? Eu fui desafiado, eles me desafiaram, acham que eu tinha medo Eu não fiquei com medo não, agora Eu fiquei com medo sim, mas eu vou fingir que não E eu vou jogar O Bean e o Talk Tom ou a Talk Angela Juntos ao mesmo tempo, galera Mas vocês deixam o like aqui nesse conteúdo Meu, deixa muito like, eu quero ver mil likes Não quero saber, eu quero mil likes porque a gente tem que jogar E eles conseguiram se conversar Velho, como assim, galera? Vocês precisam muito me falar o que aconteceu Por favor, comenta aí Meu, tchau Eu vou embora Depois dessa eu acho que já deu já Tchau Tchau